O que é isso? Tu tá ficando louco, meu irmão? Tá ficando louco? Como é que você me deu um soco? Como é que você teve coragem de me dar um soco? Eu vou te eliminar agora E depois eliminar O seu lindo e querido filhinho Diga adeus Ao mundo Um, dois, três Desta vez Eu serei vitorioso Pai? Pai, meu Deus Ele tá demorando muito Tô começando a ficar preocupado Opa Não Eu vou tentar ligar pra ele Ai, sempre cai na caixa postal Tô começando a ficar nervoso Eu vou ligar de novo O celular dele tá tocando Alô? É ele Oi, seu mimado Não tá lembrado de mim, não? Quem que tá falando? Não sei Não sei quem é Você quer uma balinha? Ah, desculpa Me esqueci Que seus pais Que seus pais te ensinaram A não aceitar nada de estranhos Peraí? Peraí É quem eu tô pensando que é Não é possível Você está sozinha em casa? Hein? Não, não vou te dizer Tá bom Deixa que eu vou aí mesmo descobrir Eu vou te dizer 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 Eu vou te dizer